Enquanto eu corri, assim eu ia me chamar Enquanto corri a barca, eu ia me chamar Enquanto corri a barca, por minha cabeça não passava nada não Só, só, vem, só, assim vou te chamar Assim você vai ser Só, só, vem, só, assim vou te chamar Assim você vai ser Enquanto eu corri, assim eu ia me chamar Enquanto corri a barca, eu ia me chamar Enquanto corri a barca, por minha cabeça não passava nada não Só, só, vem, só, assim vou te chamar Assim você vai ser Enquanto corri a barca, eu ia me chamar 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 E vem ver o sol nascer E acorde a janela E vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro que vive avoando E avoando sem nunca mais parar Ai, 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 a saudade Não venha me matar Ai, 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 a saudade Não venha me matar Ai, 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 a saudade Não venha me matar Não venha me matar Enquanto eu corria, assim eu ia Me chamar Enquanto corria a barca Me chamar Enquanto corria a barca Com minha cabeça não passava nada não Só, só, vem, só Assim vou te chamar Assim você vai ser Somente, 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 assim vou te chamar Assim você vai ser Eu ia me chamar Eu ia me chamar Eu ia me chamar Preta, 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 pretinha Pretinha Preta, preta, pretinha Parece que vai ganhar algo Preta, preta, pretinha Obrigada Muito obrigada 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 Obrigada